Uh 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 Curou-me, curou-me, curou-me Da minha cegueira O homem O homem Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Salvo 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 Com muito amor O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Oh meu Deus do céu Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória 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 A CIDADE NO BRASIL